Quem viu minha vida no passado Eu andava feito um barco à deriva Açoitado pelas ondas deste mundo Mas Jesus um belo dia me encontrou Com suas mãos me tirou De um abismo tão profundo Eu andava sem destino em uma estrada De cabeça atordolada Vivendo sem inspiração Mas Jesus conhecendo minha sorte Livrou-me das garras da morte Me arrancou da perdição Hoje quem olha pra mim Não consegue entender Outros já estão dizendo Quem te viu e quem te vê Foi como água vira vinho Alguém disse coitadinho Estou pagando pra ver O coração que era vazio De alegria ele encheu E a paz que eu não tinha Em seguida ele deu Meu caminho abatou Minha vida transformou E hoje eu sou filho de Deus Sou filho de Deus Vivo pra Deus Adeus escravidão Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Eu andava sem destino em uma estrada De cabeça atordolada De cabeça atordolada Vivendo sem inspiração Mas Jesus conhecendo minha sorte Livrou-me das garras da morte Me arrancou da perdição Hoje quem olha pra mim Não consegue entender Outros já estão dizendo Quem te viu e quem te vê Foi como água vira vinho Alguém disse coitadinho Estou pagando pra ver O coração que era vazio De alegria ele encheu E a paz que eu não tinha Em seguida ele deu Meu caminho abatou Minha vida transformou E hoje eu sou filho de Deus Sou filho de Deus Vivo pra Deus Adeus escravidão Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Sou filho de Deus Vivo pra Deus Adeus escravidão Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Minha vida é dia de sol 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 Eu te nego Meu mestre E na madrugada fria Os soldados lhe batiam Sem temor e sem perdão Porém Pedro Porém Pedro olhava Não acreditava No que estava vendo Então uma mulher De Pedro se aproximou E lhe perguntou Tu és feliz Tu és feliz Tu és navas com ele Pedro então negou Porém o que Pedro via Era o olhar do meigo mestre Procurando o seu olhar E o galo cantou Foi grande a dor Foi grande a dor Na alma de Pedro Como o marco Olhar de Jesus No olhar de Pedro Pedro se lembrou E até chorou De arrependimento É assim o seu olhar Mais profundo que o mar Mais forte que o vulcão Mais veloz do que o vento De que qualquer pensamento É o olhar de meu Jesus Dentro do seu coração É assim o seu olhar Ele é grande e feito espada Brilha mais que diamante Corta mais do que navalha O olhar de Deus não falha Pode crer que esse olhar Está olhando pra você É assim o seu olhar Mais profundo que o mar Mais forte que o vulcão Mais forte que o vulcão Mais veloz do que o vento Do que qualquer pensamento É o olhar de meu Jesus Dentro do seu coração É assim o seu olhar É assim o seu olhar Brilha mais que diamante Corta mais do que navalha O olhar de Deus não falha Pode crer que esse olhar Está olhando pra você Está olhando pra você Está olhando pra você O olhar de Deus não falha Preciso ter cuidado com pessoas que não saem de sua porta Sorridente cumprimenta-te, admira e dá tapinha nas costas Ele observa suas atitudes, simulando algo pra prejudicar A inveja dentro dele é tamanha, não dá nem pra explicar Ele chega dizendo ser teu amigo e se dispõe a lhe ajudar Mas a falsidade toma conta dele e dá pra ver no seu olhar Essa letra que eu canto não é minha, inspirada eu fui por Deus pra interpretar Ele usiu a minha voz pra que eu cantasse e te alcançasse pra você me escutar Toma cuidado quando for pra ti, peça baixinho pra ninguém ouvir Essa conversa é sua nitidez, guarde segredo ele vai agir Peça pra ele te encher de força, que a maldição por terra vai cair E quem torcia pra ver sua derrota, se perto a vitória vai ter que aplaudir Ele chega dizendo ser teu amigo e se dispõe a lhe ajudar Mas a falsidade toma conta dele e dá pra ver no seu olhar Essa letra que eu canto não é minha, inspirada eu fui por Deus pra interpretar Ele usiu a minha voz pra que eu cantasse e te alcançasse pra você me escutar Toma cuidado quando for pra mim, peça baixinho pra ninguém ouvir Essa conversa é sua nitidez, guarde segredo ele vai agir Peça pra ele te encher de força, que a maldição por terra vai cair E quem torcia pra ver sua derrota, se perto a vitória vai ter que aplaudir Toma cuidado quando for pedir, peça baixinho pra ninguém ouvir Essa conversa é sua nitidez, guarde segredo ele vai agir Peça pra ele te encher de força, que a maldição por terra vai cair E quem torcia pra ver sua derrota, se perto a vitória vai ter que aplaudir E quem torcia pra ver sua derrota, se perto a vitória vai ter que aplaudir E quem torcia pra ver sua derrota, se perto a vitória vai ter que na minha vida Deus, hoje estou aqui Tenho sofrido demais Me machuquei neste mundo Por te deixar, ó meu Pai Trago em meu peito essa angústia Vou viver longe de ti Eu me arrependo agora Me faz novamente feliz Quero estar sempre contigo Ser minha ou a tua palavra Obedecer-te em tudo Ser um filho que te agrada Quero rever meus conceitos Pra te adorar de verdade Ter um novo coração E fazer tua vontade Água em meu peito essa angústia Vou viver longe de ti Deus, me arrependo agora Me faz novamente feliz Quero estar sempre contigo Servir eu a tua palavra Obedecer-te em tudo Ser um filho que te agrada Quero rever meus conceitos Pra te adorar de verdade Ter um novo coração E fazer tua vontade E fazer tua vontade E fazer tua vontade E fazer tua vontade Eu vou viver longe de ti Eu vou viver longe de ti É tão difícil suportar, mas procura entender Ele prova porque ama, e aprovado faz vencer O tempo passa e você está perdido no ar Mas não perca as esperanças, Cristo pode te ajudar Você precisa confiar Vai, segue teu caminho, vai em frente Não olhes pra trás, não desistas jamais Quem te prometeu é fiel, ele nunca falhou, ele sempre te amou Tirou o povo do regime, fez o mar atravessar Tirou o povo do regime, fez o mar atravessar Tenha fé, não desanime, Cristo pode te ajudar Tenha fé, não desanime, Cristo pode te ajudar Não se esqueça dos dois peixinhos que ele multiplicou Naquele povo no deserto, da fome e saciou Sempre foi vencedor Vai, segue teu caminho, vai em frente Não olhes pra trás, não desistas jamais Quem te prometeu é fiel, ele nunca falhou, ele sempre te amou Vai, segue teu caminho, vai em frente Vai, segue teu caminho, vai em frente Quem te prometeu é fiel, ele nunca falhou, ele nunca falhou Quem te prometeu é fiel, ele nunca falhou, ele sempre te amou Vai, segue teu caminho, vai em frente Não olhes pra trás, não desistas jamais Quem te prometeu é fiel, ele nunca falhou, ele sempre te amou É tão difícil suportar, mas procura entender É tão difícil suportar, mas procura entender Minha mãe, a simples Maria, me criava com tanta alegria E eu pensando na cruz José era um bom carpinteiro Me ensinava, me ensinava a lavrar o madeiro E eu pensando na cruz Eu menino no templo ensinando E os mestres me perguntando E eu pensando na cruz João Batista no rio batizando E o Espírito em mim repulsando E eu pensando na cruz Sobre as águas andei Pão e peixe eu multipliquei E pro cego mostrei minha luz A cada milagre eu estava mais perto da cruz Os mortos eu ressuscitei Os leprosos eu purifiquei E os cativos eu libertava A cada milagre mais perto da cruz Eu estava Então enfim me deparei Frente a frente com a cruz O meu pai fez a promessa Pra cumprir eu me propus O tempo todo eu sabia Que na cruz naquele dia Eu teria que morrer E hoje aqui eu me deparo Frente a frente com você Estou olhando nos seus olhos Vim aqui pra te dizer Não tenha medo, eu sou Jesus Quando eu pensava na cruz Estava pensando em você Sobre as águas andei Pão e peixe eu multipliquei E pro cego mostrei minha luz A cada milagre eu estava A cada milagre eu estava mais perto da cruz Os mortos eu ressuscitei Os leprosos eu purifiquei E os cativos eu libertava A cada milagre mais perto da cruz Eu estava Então enfim me deparei Frente a frente com a cruz O meu pai fez a promessa Pra cumprir eu me propus O tempo todo eu sabia Que na cruz naquele dia Eu teria que morrer E hoje aqui eu me deparo Frente a frente com você Estou olhando nos seus olhos Vim aqui pra te dizer Não tenha medo, eu sou Jesus Quando eu pensava na cruz Estava pensando em você Não tenha medo, eu sou Jesus Eu pensava em você Eu tô apostando em você Eu desapareço Sem Deus sou tão vazio Eu me sinto alguém perdido Que o mundo abandonou Um pássaro sem asas Ou alguém que não tem forças E tão triste se calou Sem Deus eu sou sem graça Não sei me defender Tudo que vem me atinge Eu não tenho segurança Sem Deus não sei viver Sem Deus eu sou carência Muito frágil, tão sensível Só penso em chorar Me vejo em perigo E me sinto em um abismo Viver sem Deus não dá O teu olhar me traz a paz O teu amor me faz viver Sou dependente de ti, Senhor Incomparável é o teu valor Se estás aqui comigo Eu sou mais que vencedor Se Deus está comigo Eu me sinto um gigante E com forças pra lutar Soldado instruído Que não teme o perigo Que não teme o perigo E com armas pra usar Deus me faz o perigo Deus me faz invencível Me faz o mal perder Pra ele o impossível Pra ele o impossível É menor que um desafio Deus tem todo poder Com Deus não falta nada Vou cantando, vou sorrindo Não há o perigo Não há o que temer Se Ele está comigo Eu estou bem protegido O mal não vai me deter O teu olhar me traz a paz O teu amor me faz viver Sou dependente de ti, Senhor Incomparável é o teu valor Se estás aqui comigo Eu sou mais que vencedor Incomparável é o teu valor Se estás aqui comigo Eu sou mais que vencedor Em poucas palavras Vou dizer quem você é Mulher virtuosa Minha inspiração Pra eu ficar de pé Minha conselheira A mãe mais perfeita Que sabe me ouvir Ao ver o meu som Corre pro abraço Corre pro abraço Me pega em seus braços E me faz sorrir Peço desculpas se eu Me emocionar É que a mãe que eu tenho É de se admirar Ela é uma estrela Rainha do lar Minha mãe Minha mãe Minha mãe Algo lindo que me aconteceu Você foi escolhida por Deus Pra que hoje eu estivesse aqui Minha mãe Um presente mandado do céu Que não dá pra escrever no papel As palavras que eu quero dizer Mãe, eu amo você Peço desculpas se eu Me emocionar É que a mãe que eu tenho É de se admirar Ela é uma estrela Rainha do lar Minha mãe Minha mãe Algo lindo que me aconteceu Você foi escolhida por Deus Pra que hoje eu estivesse aqui Minha mãe Um presente mandado do céu Que não dá pra escrever no papel As palavras que eu quero dizer Minha mãe Minha mãe Algo lindo que me aconteceu Você foi escolhida por Deus Você foi escolhida por Deus Você foi escolhida por Deus Pra que hoje eu estivesse aqui Minha mãe Minha mãe Você foi escolhida por Deus Você foi escolhida por Deus Você foi escolhida por Deus Hoje vou falar de alguém mais importante Conheci Minha mãe Minha mãe Nunca mais Nunca mais ando sozinho Minha mãe 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 Abri a porta e saí A sua procura Mais uma vez O coração eu escutei Te procurei Num balcão só de lamentos E em tantos copos Também não te encontrei Te procurei Onde a droga contaminava Mas foi com a morte Eu posso te encontrar Depois de tanto tempo Minha esperança já morreu Quando encontrei Jesus Cristo Felicidade apareceu Te procurei Onde a droga Não mudava Mas foi com a morte Que eu me deparei Caio nos braços da vergonha Me contrapassa Se eu me fiz A sua falta ainda me acusa Sou infeliz Felicidade Felicidade Onde é que você mora Felicidade Felicidade Onde é que você mora Diga até onde vai o sofrimento meu Depois de tanto tempo, minha esperança já morreu Quando encontres Jesus Cristo, felicidade aparecer Amém O que fazes aí Elias Escondido na caverna a chorar Tenho sido farão celoso Estou aqui que Jesus abel quer me matar Senhor meu Deus, só eu fiquei Agora eles querem tirar minha vida Não fale assim, meu ser de Elias Eu sou seu Deus, estou contigo todo dia Não fale assim, meu ser de Elias Eu sou seu Deus, estou contigo todo dia Partiu dali, profeta Elias E encontrou com Eliseu no mesmo dia Jogou na capa que eu trazia E Eliseu até chorou de alegria Seguiram juntos por muitos dias Deus revelou que ia arrebatar Elias Lá no Jordão, que maravilha Deus meu Deus, eu quero a capa de Elias Lá no Jordão, que maravilha Deus meu Deus, eu quero a capa de Elias Lá no Jordão, que maravilha Deus meu Deus, eu quero a capa de Elias Lá no Jordão, que maravilha Deus, eu quero a capa de Elias E eu quero a capa de Elias Deus, eu quero a capa de Elias Obrigado.